Oi, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão no canal Realidade Rural e já são três e meia da manhã. Nós vamos descer para o sítio, vamos mostrar o nosso caminho com música. Eu e Everaldo, Everaldo, fui buscar o carro e nós já estamos indo para o sítio. Então, quero dizer para vocês que quando chegar lá, eu vou contar uma história bem legal. Espero que vocês fiquem até o fim do vídeo e dêem um comentário bem legal através dessa história que eu vou contar, certo? E vamos lá para mais uma história bem bacana. Tenha um ótimo dia, né? De manhã, está de madrugada ainda, né? De manhã não, está de madrugada e mostra a estrada, como é que está. Bora lá com a gente. Tenha um ótimo dia. Venha com a gente. Já passou todo o inverno, está começando o verão. Vamos preparar a terra para a nossa plantação. Assim que chegar a chuva, fazendo festa no chão, Vamos semear sementes, arroz, milho e feijão. Nossa terra é bem pequena, escondida no sertão. Olhemos o que plantamos, nunca falta nada não. Santo Deus mora na gente, é a força da semente, plantada no coração. Bem, a minha história começa num povoado muito distante, onde existia um rei muito bom, muito poderoso e bem justo. Ele dava terra para as pessoas plantarem, para as pessoas criarem de acordo com o que ele, com o que quisesse. Só que ele dizia, fique à vontade, não precisa me pagar nada. E continuava fazendo as coisas, era uma pessoa bondosa, caprichosa e muito bem querida por todos, por todos mesmo. Então, existia um homem que morava próximo ao palácio e dizia assim, O rei é tão bom para mim, é tão bom que eu vou fazer um propósito, que quando eu retirar toda a colheita de maçã, eu vou levar para o rei. Certo? E assim foi feito. E aquele ano, foi muito, ele plantou muitas maçãs e a colheita ia ser boa. Mas quando chegou no dia de colher, não tinha, não deu nada. Por incrível que pareça, só tinha uma maçã perdidinha lá no meio. Já imaginou a agonia desse homem? Ele disse, e agora? Se eu chegar no rei e dizer, eu estou morando nas suas terras de graça, sem lidar nada, sem pagar nada. E de repente, eu vou lhe dar a colheita e não deu, não deu certo. Aí ele ficou nervoso, ficou preocupado, passou noite sem dormir, preocupadíssimo. O que é que vai fazer? O que é que eu vou fazer? E agora? E agora? Passaram-se dias, aí a colheita, só tinha aquela maçã. A maçã muito linda, muito vermelhinha, bem apetitosa mesmo. Mas não era o suficiente, porque ele queria dar toda a colheita para o rei, né? Mas, aí, ele pensou, o que é que eu vou fazer? Começou uma oração e chegou. Eu vou pedir para a rainha. Já que eu não posso ir direto ao rei, porque o rei pode ficar bravo, podem ter as leis contrárias. Então, ele pegou e falou com a rainha. Chegando na rainha, falou a situação e disse, eu quero ofertar essa maçã ao rei. Mas eu fiquei com medo de ir direto a ele. Aí, a rainha falou, não se preocupe, me dê a maçã. E tudo bem. Aí, entendeu a situação e disse, depois eu mando lhe chamar. Tá ok. Então, o homem foi para casa e ficou esperando. A rainha botou a maçã numa bandeja de ouro. Se vestiu de um jeito muito lindo e foi perante ao rei. E o rei, ao vê-la linda, radiante, ele ficou muito feliz de ver a rainha procurar por ele, né? Então, ele conversou com ela e ela expôs a conversa que tinha tido com o homem, com o dono da terra. E o rei entendeu e disse, não se preocupe, hoje mesmo irei retribuir por ele ter me dado esse presente. Além do mais, ele fez com que o rei ficasse feliz com a esposa, certo? Aí, isso para a gente, a gente fica pensando. Que legal, que legal que ele foi olhar e falou com a rainha. Para os dias de hoje, o que eu vejo, essa história foi dita por um missionário. Em que ele dizia assim, para a gente, a gente quando quer fazer um pedido, vai direto à rainha. Quem é a nossa rainha? Nossa Senhora. Ela leva nossos pedidos a Deus numa bandeja de ouro. Então, se uma coisa demora, aí não, mas a gente tem que pedir diretamente a Jesus. Sim, mas pedindo a uma pessoa que está, que carregou Jesus nove meses, né? Num ventre, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela vai levar em bandeja de ouro. Acredite, este é o momento certo da gente fazer o nosso conceito, mudar. Se você não pedia pela intercessão de Nossa Senhora, peça. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Peça com fé. Nossa Senhora é maravilhosa. E ela entrega a Deus os nossos pedidos. A intercessão. Às vezes você não pede para uma pessoa, para ela rezar por você? Não pede? Muitas vezes, ai, fulano, reza por mim. Ai, eu estou sem força, reza por mim. Se você pede, imagine quem, a terra santa, que esperou nove meses por Jesus, não, ventre, né? Foi escolhida por Deus, que é santa antes, durante e depois do parto. Quer dizer, ela vai levar os seus pedidos a Ele. Eu creio, e creia você também. Mude os seus conceitos. Você vai ver, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Isso é um milagre. Esse é maravilhoso, esse ensinamento que a gente tem. E eu digo para você, se você quiser, a partir da sua oração, tudo, Deus muda. Deus muda. Através, e também da, eu digo, da perseverança na oração. Não desiste dos seus sonhos. E peça pela intercessão de Nossa Senhora. Ela vai fazer os seus pedidos chegarem mais rápido, com muita doçura, em bandeja de ouro. Certo? Então, mais uma vez, aqui agradecendo a você, que ficou até o fim do vídeo, assistindo comigo, para saber qual seria o resultado. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o teu divino manto. E que também você possa dizer isso para outras pessoas. E também compartilhar os nossos vídeos, que é um vídeo da roça. Um vídeo em que a gente mostra a nossa realidade. E a nossa realidade de fé também. Certo? É uma coisa boa. É bom estar aqui. Eu mostro a plantação, o Everaldo, plantando, arrancando, cuidando, criando, criando bois, certo? E também dando as dicas. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Então, pessoal, gostaram da história? Será que não é bom rever esses conceitos? Então, espero que vocês tenham gostado, deixado um like. Tá bom? Compartilha para nós. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.